. Dá isso ai, parça. Ta piscando a part to play. Se não tiver polícia, dá um vídeo do Rex monstro. A Cidade do Rio de Janeiro, é um vídeo do Rio de Janeiro, e um vídeo do Rio de Janeiro. Vamos, vamos, vamos 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 Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos 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 Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Olhada de polícia, uma tática subiu ali O espelho ainda soltou aqui com o vento Os espelhinhos também, pelo amor de Deus Vai ficar aqui no seu pai, parça? E aí, eu tô com o Rex aí em quadro, parça Você é GPS O cara já falou o Rex aí Mas você viu, os caras abordam, não dá nada, libera, entendeu? Dá nada Vai com os caras vedores na moto, né, mano? Você é louco Subindo de quarta não dá, né, monstro? Tá batizado, né, parça? Tá batizado É lá, rapaziada, tamo junto aí Mais um enquadro aí, fazer o quê, né, mano? Surrastador de polícia, mas Enquanto é polícia abordando a gente, tá bom, né? Pior do que ser ladrão, né? Tamo junto, até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau